Galera, calmaço, essa galera é toda aqui, viu? Galera, é importante, mas é, viu? Comitiva Rossi, Rossi, Rossi Da presença, que eu vou agradecer a sua presença, Comitiva Rossi, de Tita, né? O Floreson, o Floreson, o Floreson, o Floreson, E o Floreson, o Floreson, o Floreson, o Floreson, o Floreson, Gamin nada, prontudoso de cerveja galộcente, ocitiva Rossi ... Valeu, hein? A Prefeito Arthur Vici para a Avenida Penteika Prefeito Arthur Vici Essa série é o Heróis Corte de Penteika Le agradeço a lembrando que na noite descobriu É o But request for让ra em amanhã E lá em jan STFJ É o Itaões do Floreson Sim! Ação A hora foi seguido, foi umas três horas da noite. Tira a cabeça. Olá, galera! Que 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 que? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Que que ele vai perceber? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A gente vai falar com o termo de expressão aqui Tá? As pessoas, meu irmão, após os caras aí Muito obrigado pela presença aí Nossa senhora é soube E a gente vai começar aqui Pai, tá? 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 E aqui nós vamos acolher E aquele novo só para completar Girando, Girando, Girando Equipe Babiline Que loucura A sua daquela força Eeeeeee Equipe Babiline É isso ai E agora E aqui Marcos Radicais Marcos Radicais Marcos Radicais Marcos Radicais Marcos Radicais Girando mais uma vez Piloto Cleber e piloto Levin Girando, Girando, Girando Girando Jogando É sério que vive a Babiline Vem pra cá, Babiline Vem pra cá, Babiline Vem pra cá, Babiline Um abraço ao governador Sabino, Marcelo E o presidente da comitiva, Adrião Agora o piloto Leirinha passando o seu controle no drift Vamos lá, galerinha Chega o gol de Tepernulis Aproximo do vereador Pois é, é pouco espaço Caralho Pois é, é pouco espaço Pessoal, então A paradinha aí, gente Mas, pera aí, não, tá? Pois que a mensagem vai mais com pouco espaço também Beleza? Quem vai conhecer a presença dos vereadores do G36 Quem vai com o governador? Sabino! O que é o piloto Leirinha passando? O que é o piloto Leirinha passando? Olha aí, o piloto Leirinha passando o Cachorro Trocando as bases, trocando de perna Descultando os partidos de controle Esse aqui vai dar Ele é o piloto Leirinha Cruzando as pernas Olha aí, galera Eu quero ver aquele que cava a sua Ele cava a sua Tchauzinho pra galera Eu só ouvi Muito controle Muito equilíbrio Controle em total Sobre duas E uma Roda também, lógico O que é o piloto Leirinha passando? O que é o piloto Leirinha passando? O que é o piloto Leirinha passando? Depende do que é o piloto Leirinha passando? Depende do que é o piloto Leirinha passando? Depende do que é o piloto Leirinha passando Ainda tem um piloto Leirinha passando Tem uma meia hora Nosso piloto Leirinhaop Chegando agora Essa é a equipe Mandőini Manoas Raticais sobre moto Seja bem vindo E esseina é a equipe Graziella La oh É iht 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 inn Oee E date L 거는 Que calor é esse aqui! Esse negócio pega fogo nele, hein? Pode ficar aqui, pode ficar aqui, tá tranquilo? Beleza! Esse aqui me vai dormir! E eu quero ouvir você gritar comigo! É que me vai dormir! Vai me deixar! É uma nova radical! É isso aí, galera! Quero agradecer! Estava esquecendo aí! Dos nossos apoiadores aí! E um deles em especial! Pessoal lá! Equipe toda da Roda Viva! Que tem nos apoiado aí! Que tem dado manutenção nas rocas aí! Nos pilotos! É! O cara que tem firmado com a gente! Muito obrigado! A Roda Viva! Lá de fatiga, lógico! A Roda Viva! A Roda Viva! A Roda Viva! A Guarda Viva! Lembrando pra vocês que isso aqui é só uma palinha do que é equipe Magno Initi, porque até mesmo que hoje não está no espaço, o sol né, os pilotos estão cansados aí, né, até mesmo por causa de uma viagem... Mas, tudo tá dando certo! Meus filhos amensados e essa equipe Magno Initi! O piloto irá ir na tentativa de fazer uma das rodas mais difíceis que já se dizem. É, daqui a pouquinho vai tentar de novo, né? Dá pra tentar de novo?